Bom abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês o Super Mario World do Super Nintendo. Se você for novo por aqui se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo onde tem a página do canal, bora conferir. E aí Tchau.